O que é o Bluebird Deployment? Show. Então tá, boa tarde a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre Bluebird Deployment com Docker. Foi mal, desculpa. Vamos lá. Eu sou o Pedro Cavalheiro, sou desenvolvedor web, trabalho um pouquinho com ops também, mas assim, a maior parte da minha vida de TI é um desenvolvimento. Trabalho no Misalva, vi que algumas pessoas riram da minha plaquinha que eu botei Misalva, mas é a empresa que eu trabalho mesmo, não é o maior pelo. Então tem um site ali, tem mais algumas informações. Então assim, pra quem não tá familiarizado com o termo... Ah, eu vou falar um pouquinho rápido porque é bastante coisa, então eu vou ter que dar uma apressada, tá? Mas acho que você vai dar pra acompanhar. Pra quem não tá familiarizado com o termo de Bluebird Deployment, o que que é isso? Basicamente, ele é uma técnica bastante utilizada na integração contínua, na entrega contínua, que consiste... Ela serve pra basicamente minimizar o tempo de downtime, ou seja, o tempo que tua aplicação fica desativada ou fica desligada enquanto tu tá atualizando ela. Outra vantagem dela é conseguir ter um feedback muito rápido. No caso de ter algum problema, tu consegue fazer um rollback praticamente instantâneo pra versão anterior, sem ter um grande custo em relação a isso. O problema, tipo, problema não, mas assim, o custo dessa técnica é que, dependendo do modo como tua aplicação é construída, a orquestração desse deployment pode ser um pouco complexo. Como é que ele funciona? De um modo, de acordo com o diagrama, basicamente, o que que tu faz? Tu mantém duas aplicações de produção rodando em paralelo. Pode ser tanto num único host ou em máquinas físicas diferentes, e, na frente dessas aplicações, tu deixa um roteador roteando o tráfego pra uma ou pra outra. Então, em determinado momento, tu sempre vai estar apenas com uma aplicação recebendo tráfego externo. Quando tu quiser fazer um deployment, basicamente, o que tu faz? Tu atualiza a versão que tá inativa. Aqui, no caso, esse diagrama é a versão em azul. Atualizou tudo direitinho, rodou teus testes automatizados, unitários, etc. Quando tu tiver certificado que tá tudo ok, tu manda o roteador virar a chave e aponta o tráfego pra aplicação nova, no caso, que ali é a Blue. Se, por acaso, der algum problema, tu consegue simplesmente voltar a versão ou pra outra aplicação, porque ela vai continuar rodando. Ela simplesmente foi desativada, foi tipo, entrou em standby ali. Tá ok? Então, que contexto que eu tava... Que contexto que eu tava quando surgiu a ideia de fazer essa palestra e essa abordagem. Isso foi, mais ou menos, ano passado. A gente tava migrando uma aplicação lá onde eu trabalho. Acho que, se não me engano, ela tava na DigitalOcean e a gente tava migrando lá pra AWS. Por que a AWS? Porque a gente tinha ganho alguns créditos lá nos serviços deles e a gente tinha que usar. A gente até poderia ter optado por usar um Heroku ou alguma outra estrutura de hospedagem, mas a gente meio que optou por AWS. A gente tava buscando alguma solução que fosse bem simples e rápida pra fazer deployment. A AWS, ela tem algumas opções, tem o latim install, tem algumas coisas assim, mas a gente achou tudo assim que... Ela necessitava de muita configuração, era muito, muito custoso. Então, a gente queria uma coisa assim, bem simplesinha, assim, pro nosso problema. E bem nessa época, o Docker tava se tornando muito popular. Como eu acho que muita gente, ano passado, nos últimos anos, veio com esse trend do Docker e acabou aproveitando pra testar situações e tudo mais. Então, assim, quem já trabalhou com Docker sabe, botar uma aplicaçãozinha num container e rodar ele é barbadinha. Simplesmente tu coloca ali e roda. Mas integrar o Docker na tua rotina de deployment não é uma coisa tão simples assim. Então, a gente teve que fazer alguns testes pra ver o que a gente conseguia... de que modo a gente conseguiria utilizar aquilo ali. Eu não consegui trazer todos aqui, porque não tem tempo, mas é alguns exemplos que a gente conseguiu fazer lá. Usar a própria estrutura da Amazon pra fazer o deployment. O primeiro teste que a gente fez foi com o Elastic Load Balancer, mais as instâncias EC2, mais o Docker. Basicamente, o pipeline é isso aqui. No meio ali, a gente colocou um load balancer. Pra quem não conhece, o load balancer é um balanceador de carga. Basicamente, bota um monte de instâncias, ele recebe tráfego e rodeia aquelas... o tráfego pras instâncias de acordo com o peso ou com os critérios de definir. Só que além de funcionar como um balanceador de carga, ele também pode funcionar como um proxy. Por quê? Ele tem uma configuração chamada de listener. Os listeners dele podem configurar mais de um. O que é um listener? Basicamente, ele é uma configuração que diz assim. O tráfego que entrar nesta porta, digamos assim, na porta 80 do load balancer, vai ser direcionado para a porta X, no caso ali, 4000, da instância. E aí, na instância, o que a gente fazia? A gente tinha a nossa aplicação rodando em dois containers, no caso, um blue e um green. Em determinado momento, para quem já trabalhou com Docker, sabe que quando a gente dá um run no Docker, quando a gente roda um container, no caso, a gente consegue dar um bind na porta que o container expõe na porta do... em relação a uma porta no host, na máquina que está operando aquele container. Então, o que a gente fazia? A gente mapeava uma porta X, digamos assim, o container com aplicação green, a gente mapeava na porta 4000 da instância e o load balancer a gente mapeava da 80 para a porta 4000 da instância. Então, o que acontecia? Em determinado momento, o load balancer estava mandando tráfego para um container. Quando a gente queria fazer o nosso deployment, a gente atualizava o segundo container, que estava inativo, mas estava rodando, desligava e atualizava do modo como fosse, fazia todos os testes e fazia um bind em uma outra porta da instância. E aí, quando a gente tivesse ok para fazer o deployment, a gente mandava um sinal para o nosso proxy, o load balancer, trocar a porta destino na instância. E, com isso, a gente conseguia fazer um swap entre os containers que estava dando dentro do nosso host. Algumas características em relação a isso. A configuração é bem simples. O único trabalho que a gente teve que fazer é desenvolver um pequeno script que conectava na API da Amazon para pedir para o load balancer trocar os listeners, apagar um e criar outro. A complexidade é baixa, porque, como vocês viram, não tem grandes peças, é tudo componente pronto da AWS, então, tipo, é relativamente simples. Tem um pequeno custo agregado, porque esse load balancer, além dos custos de infra, tem que ter um pequeno custo pelo tráfego do... Esse load balancer, ele te cobra um pouquinho pela... Se não me engano, acho que é o tráfego e a quantidade de requisições, eu não tenho certeza, mas ele cobra um pouquinho por isso ali. O problema disso é que tu te torna refém. Tu não tem como simplesmente pegar essa funcionalidade de balanceamento de carga, de proxy, tirar dali, colocar em uma máquina local, colocar em outra infraestrutura. Então, tu acaba... tu vai ter que passar a tua vida ali. E tu nunca vai conseguir ter um ambiente de desenvolvimento ou de homologação igual ao teu ambiente de produção. A menos que tu falava de homologação na Amazon também, mas é mais custo. Então, assim, como isso aqui é uma coisa... Essa palavra aqui eu não gosto muito de ser refém de um proveedor de serviços, a gente optou por fazer uma solução própria nossa. Então, a gente criou o nosso próprio roteador com o Docker. Basicamente, é o mesmo conceito. Só que, em vez de ter um roteador rodando externamente a instância, a máquina, a gente colocou ele junto com a máquina, junto com a aplicação rodando. Então, basicamente, todo o tráfego que cai no nosso roteador, ele vai ser roteado em um momento para um container e em outro momento para outro container. Provavelmente os containers vão estar rodando sempre ao mesmo tempo, só que não vai ser sempre, digamos assim, inativo. Só que aí chega um momento que a gente, assim, provavelmente quem já trabalhou com o Docker aqui, a gente tem uma mania. A gente olha para uma aplicação e a gente tenta colocar todas as nossas coisas em containers, assim. Eu olhei para isso ali, ah, roteador, container. Ah, por que eu não coloco o nosso roteador dentro de um container também? Eu fui lá e coloquei dentro de um container também. Eu imagino que quem não gosta muito de Docker já deve estar começando a se coçar aqui, tipo, ah, você fica botando tudo em container. Se a gente pudesse, a gente colocava até o usuário dentro de um container, velho. Desligar, não sei se o saco. Então, aí falando, assim, sobre as partes específicas de cada container e roteador, a gente buscou sobre o que que dava para usar como roteador naquela nossa aplicação dentro de uma... junto na máquina ali. Tem algumas soluções com o HProxy, mas eu achei a configuração dele um pouco estranha, eu não conhecia muito bem. O Nginx Plus tem um plugin, só que tem que pagar para ele que tu consegue setar upstreams, trocar os upstreams a quente sem precisar reiniciar o serviço ali. Tem algumas aplicações em Node.js, mas eu não fiquei muito confiante. Tem algumas outras opções com o Consul, Docker Swarm, alguns conjuntos que tu agrega diferentes serviços e consegue fazer. Eu não fiquei confiante com nenhum deles e eu preferi fazer uma solução caseira com o Nginx, mais a linguagem Lua, que tem um módulo que tu consegue injetar ali dentro. Da parte... em seguida eu vou mostrar como é que funciona isso ali. Da parte de Docker, são containers, né? Pra trabalhar, né? Containers... É um container pro roteador, que é esse Nginx que eu comentei, que em seguida eu vou colocar o que tem ali dentro. Esse container, a aplicação Blue e Green, na verdade é o mesmo container, é exatamente o mesmo Dockerfile. A gente simplesmente roda ele com uma porta diferente e com um nome diferente. Container Redisk trabalha junto com o container de roteador pra ele conseguir se achar pra onde ele tem que ir. E o grande diferencial que possibilitou que a gente tivesse essa abordagem foi a Docker Network. Antigamente, pra tu conseguir subir mais de um container e fazer com que eles se enxergassem, digamos assim, via rede, era uma coisa um tanto quanto custosa. Tu tinha que usar o sistema de links de containers, tu tinha que estar com um ligado, aí tu ligava o outro, você não alinca nesse aqui, aí se tu desligasse ele quebrava, era uma coisa bem penosa. Hoje em dia não, hoje em dia com esse Docker Network, tu simplesmente, ah, cria essa rede, agora bota esse container na rede, agora bota esse outro container na rede. Tu vai jogando os containers, tirando, e eles se acham, e é uma coisa linda, assim, muito fácil de trabalhar com eles. Então, esse tag do Docker Network possibilitou essa abordagem, essa saída aqui. Em relação ao que tem nos containers, eu não vou botar os Dockerfile aqui porque é bastante coisa, mas basicamente assim, o roteador, ou seja, o nginx, eu já usei uma ferramenta chamada, um pacote chamado OpenHast, ele é basicamente o nginx compilado já com lua, é pra facilitar o trabalho, pra não precisar fazer aquele monte de configuração, já tá pronto ali. Um nginx compilado personalizado, que eu mostro em seguidinha também, e aqui é um exemplo, não sei se vocês conseguem ler, é só assim, um exemplo de docker run, pra ver que não muda muita coisa. A única coisa que eu adicionei ali foi um parâmetro menos menos net, que é pra dizer assim, qual rede que eu tô conectando este container, que eu tive que criar brevemente a rede, dá um docker network create, o nome da rede, e tu conecta esse container, assim como todos os outros containers que fazem parte dessa abordagem tem que estar na mesma rede, porque dessa vez eles não conseguem se enxergar e não funcionam. Mas assim, não fica mais complexo de tu ligar um container pra tu fazer uma coisa assim. A questão de aplicação, aqui que tá digamos que a mágica de fazer o deployment. O que que eu faço? Tu basicamente tem dois passos quando tu vai trabalhar com o container. Tu tem o passo de build, que tu constrói o teu container, e o passo de run. Quando tu vai rodar, ele que pode executar uma ou outra operação pro final. No passo de build, quando eu vou construir esse container, eu faço aquela instalação inicial, compilo tudo, vejo que falta ter independência, atualizo, blá blá blá. Mas quando eu rodo ele, eu coloco lá no cmd, o último cmd que tem disponível no docker file, tem o comandinho final lá que é cmd, que é basicamente o que ele vai rodar no final. Eu atualizo, posso atualizar o repositório, posso atualizar as dependências, bundle install, se é no caso de Ruby, enfim, os pip lá de Python. Aqui é interessante porque, por exemplo assim, eu posso simplesmente atualizar pra última versão. Mas, como esse comando ele aceita variáveis de ambiente, tu pode injetar no comando docker run uma variável pra, por exemplo, fazer o checkout de uma versão. Se tu trabalha com Git, tu pode fazer o checkout de uma versão específica do Git. Ou seja, tu não necessariamente tem que trabalhar com o checkout de uma versão. Ah, eu quero conseguir fazer um deploy de uma versão anterior ou de uma tag específica do Git. Tu pode simplesmente injetar ali e ele faz o checkout nesse comando que acontece no momento do run. Roda todos, pode rodar testes se tu quiser. Eu não rodo testes no momento do run, mas geralmente eu ligo, testo, eu faço os testes que eu tenho que fazer e depois eu faço a troca de chave lá. Um outro exemplo aqui, também o parâmetro net, pra dizer qual rede que ele tá conectando, que tem que ser a mesma do outro. Detest, e aqui o nome, esse nome aqui que ele vai ser o modo como ele vai se identificar lá na rede que os outros containers podem chegar até ele. Então, é o único cuidado que tem que ter, digamos assim. Redis, como o docker é muito nosso amigo, a gente não precisa nem criar um com Dockerfile, simplesmente diz assim, roda um redis aí pra mim, e ele vai lá e roda, coisa linda, muito fácil. Esse aqui é o endinex.conf que eu tinha comentado. Ele não tá completo aqui, tem mais uns detalhezinhos, mas assim, isso aqui é o que importa. Eu seto dois upstreams, basicamente um pro container green, outro pro container blue. E aí, no location barra, eu basicamente coloco esse bloco de rewrite by Lua, que é o plugin de Lua que permite rodar isso aqui. O que que eu faço? Eu pergunto pro redis. Ô redis, pra onde eu tenho que ir? Pro blue ou pro green? Aí ele vai lá, vai pro green. Aí tipo, ele seta uma variável upstream, e aí eu dou um proxy pass pro green. Mega simples, é tipo, realmente, é um coteador feito na mão ali, e que funciona. Aí eu imagino que muitos de vocês devem estar mais ou menos assim, pensando, tá, tu vai, cada requisição tu vai consultar num redis, num banco de dados, pra ver se, pra qual que tu tem que ir, mas isso não vai ter perda de performance, isso não vai ser lento, como assim, isso funciona mesmo? Eu fiz essa mesma dúvida aí, pior que tem perda de performance mesmo. Aí eu fiz um pequeno benchmark, pra ver assim, quanto era a perda de performance, pra ver se realmente era uma coisa viável de se fazer, ou se não tinha como fazer, porque esse é muito lento. Fica um pouquinho mais lento, fica em torno de 30% mais lento, mas lembrando que aquilo ali que eu fiz não tem nenhum tipo de tuning, é assim, eu pego o NGNX puro, básico, coloco ali, e só adiciono o módulo e faço funcionar. Então, ao meu ver, é uma coisa assim, tipo, é um custo, é uma coisa que pesa de fato, mas não é uma coisa assim, ah, muito absurda. Tem casos, cada aplicação é uma aplicação, e tu tem... Às vezes tu pode se dar ao luxo de ter uma pequena perda pra ter um pouquinho de flexibilidade assim. Pra quem tiver curiosidade de saber como é que funciona isso aqui, como fazer esse benchmark nesse repositório que eu coloquei o... São quatro aplicações, é tipo, sem container, sem proxy, dentro de um container, dentro de um proxy simples e com um proxy, com um upstream dinâmico. Pode dar uma olhadinha ali. Então, algumas considerações finais a respeito disso. Ter passado por essa situação me fez se refletir sobre a mesma coisa que a Fernanda comentou nas primeiras palestras, sobre, tipo, soluções simples, tipo, keep it simple. Às vezes a gente tem a mania de pegar um problema muito simples e buscar uma solução extremamente robusta e complexa, com um monte de ferramentas e todo um... mil coisas. Mas a gente consegue resolver com uma coisa muito simples e muitas vezes funciona muito bem esse tipo de coisa. Questão de controle, é... Como eu comentei na cidade anterior, o custo de uma pequena perda de performance, que nesse caso, com essa solução que eu comentei, é 30% eu imagino que seja o pior caso, porque foi uma coisa extremamente manual. Tem outras soluções, como eu comentei antes, com o Andinex Plus, tem uma solução pronta, tem outras ferramentas que fazem isso, mas a gente consegue ter um performance um pouquinho melhor. Tu consegue ter uma flexibilidade, um controle de fluxo na tua aplicação muito interessante. E isso te permite não apenas fazer deployment, blueprint deployment, mas, por exemplo, tu quer fazer testes AB, tu quer fazer canary deployment, tu quer fazer... daqui a pouco tu quer filtrar tua aplicação de acordo com o user agent do cara que vem das requisições, tu quer fazer um controle específico de acordo com o header. Tu consegue fazer especificamente, nesse caso, com a linguagem Lua, tu consegue trabalhar com todas as informações que vem na requisição ali e dar o fluxo que tu quiser. É isso. Muito obrigado. Desculpa falar rápido, tá? Pessoal, acho que a gente tem... ... ... ... ...